E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa e o vídeo de hoje, gente, é o vídeo que eu já tenho planejado há algum tempo e são os piores casais da minha estante, dos livros que eu já li. Eu peço já desculpas com antecedência, porque eu vou falar aqui de alguns livros que são amados, de alguns casais que as pessoas gostam, mas que eu achei belas bostas, então por favor não leve pro pessoal, tá? Eu não gostei do casal, não disse que eu não gostei do livro, não disse que eu não gostei do autor, não disse que eu não gostei de você, tá? Eu tô falando desse casal, dessas duas pessoas que não existem, que não tem sentimentos, tá? Antes disso, relembrando a vocês mais uma vez, tem cupom de desconto vigente lá na Saraiva para os inscritos do Livreiro em Casa, aqui embaixo tem o link e tem mais detalhes, mas já saibam que se vocês quiserem ganhar 10% nos livros físicos, é só entrar pelo link aqui de baixo e usar o cupom LIVREARIAEMCASA10, se vocês quiserem 20% em livros digitais, é só entrar também pelo link aqui embaixo e botar LIVREARIAEMCASA20, somente pelos links aqui de baixo e só até o dia 31 de março. Também aqui embaixo tem os links da Amazon, se vocês quiserem comprar esses livros que eu vou falar ou qualquer outro livro, tem tudo aqui embaixo, você pesquisa, vê onde está o melhor preço e compra, tá? Ok? E ajuda muito o canal. Antes disso também, por favor, seja inscrito aqui no Livreiro em Casa, pelo amor de Deus, enquanto eu tô aqui falando, ó, já vai se inscrevendo, é só ter conta Google, não dá muito trabalho, não é uma coisa muito difícil, todo mundo tem, vovó tem, mamãe tem, pede pra família toda assistir os vídeos, se inscrever, não adianta só se inscrever sem assistir, tem que assistir. E outra coisa, eu nesse momento desse vídeo agora que tá saindo, eu estou aqui nesse cenário, porém não estou no continente América do Sul, eu tô agora em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, então se você quiser acompanhar um pouco mais de como está sendo a minha viagem, eu tô postando vários stories lá no meu Instagram, pelo menos eu espero que eu esteja postando vários stories lá no meu Instagram, vai lá assistir que eu vou falar várias coisas, como tá sendo, dicas, fotos, imagens, coisas, mas eu não vou em parque da Disney, tá? Já adianto logo, mas eu vou em outros parques. Bom, enfim, vamos começar com o que interessa, né? O primeiro livro que eu vou falar aqui pra vocês, eu nem tenho ele físico, porque também nem fiz questão, mas até gostaria de ter, porque eu tenho uma coleção dessa autora, né, que eu amo, tô falando de Colin Hoover e tô falando de O Lado Feio do Amor. Esse pra mim é o livro dela mais fraco de todos, eu acho, é, o mais fraco de todos, e exatamente eu acho que eu acho esse livro fraco por causa desse casal, que é a Tate e o Miles. Eu já expliquei um pouco sobre isso quando eu fiz aquele vídeo, né, com todas as leituras que eu já fiz da Colin Hoover, que até o momento são 11 livros que eu já li dessa mulher, e esse foi, assim, um dos que eu li pela metade ali, foi um dos últimos, se eu não me engano, que eu li. E, cara, o problema dessa relação é que é uma relação quase que abusiva, porque a Tate se apaixona pelo Miles, o Miles é vizinho do irmão dela, ela tá morando agora com esse irmão, ela conhece esse vizinho, ele é piloto de avião, e ele é, assim, meio distante dela, sabe? Ele quer só sexo, e aí ele fica falando que ele só quer sexo. Obviamente, tem uma história por trás disso tudo, de por que que ele só quer sexo, né, o livro é contado um capítulo pelo ponto de vista dela, ele tem um capítulo pelo ponto de vista dele, com o passado dele, até eles se encontrarem efetivamente. Mas, assim, o ponto é que o Miles, por um problema que ele teve, por um trauma que ele teve, que é um mega trauma, né, não tirando aqui a importância do problema que ele teve, mas, por conta do trauma, ele acabou tratando a Tate, assim, como qualquer coisa, sabe? Tipo, ele acabou passando por cima dos sentimentos dela, e ele percebeu que ela tava envolvida, e mesmo assim, ele continuou nessa coisa, e ele acabou fazendo mais mal do que fazendo bem, acho que talvez por um problema de comunicação entre os dois, enfim. É, eu acho legal você mostrar um personagem disfuncional, uma relação disfuncional, etc, porém, estamos aí pra dizer que o casal é uma bosta, é um lixo, que eu fiquei o tempo inteiro falando pra Tate, tipo, desiste, vai pra próxima, parte pra próxima. E eu acho que o livro seria melhor se o final tivesse sido outro. Esse casal, gente, é um lixo, é um lixo, eu detestei eles, e eu acho que depois que eu vi o filme, eu acabei detestando mais ainda, sei lá por quê, porque o filme é ruim também, né, deve ser por isso. E eu tô falando da Cassie e do Ivan, de A Quinta Onda, do Rick Yancey. Esse é um livro que eu li já tem bastante tempo, foi uma das primeiras resenhas aqui do canal, em 2015, e o filme saiu, acho que em 2015 mesmo, acho que foi em final de 2015. E eu gostei tão pouco do filme que eu nem continuei a série. Eu não achei esse livro ruim, eu gosto dessa coisa meio fim do mundo, invasão alienígena, mas esse casal é muito ruim. Todo mundo que já liu esse livro provavelmente vai concordar comigo. Assim, é um insta-love da porra, o cara é muito do bizarro, a menina cai na dele, assim, muito fácil, e ao mesmo tempo, obviamente, eu fiquei naquela coisa de confia nele, não confia nele, confia nele, não confia nele, mas, assim, tava muito claro que não era pra confiar nele, sabe? Tava muito claro que não era um cara pra confiar, independente dele ser bom ou dele não ser, era um cara que não era pra você confiar, da mais nessa situação que você está vivendo aqui no momento. E é um insta-love tão ridículo, sabe? Que eu fiquei, ai, gente, pelo amor de Deus. E no filme ficou mais claro ainda que ela só ficou apaixonada por ele porque ele tem um abdômen sarado, senão nada disso teria acontecido. Outro livro que tem um casal que eu não gostei também é Carival, da Stephanie Garver. Na verdade, eu não gostei desse livro, tá? Como um todo, eu já falei aqui no canal. Diferentemente de A Quinta Onda, que foi um livro que eu gostei, assim, né? Gostei? Esse daqui eu não gostei mesmo. Eu acho que eu dei duas estrelas pra ele. E mais especificamente, eu tô falando da Scarlett e do Julian. A Scarlett é a nossa personagem principal aqui, né? O sonho dela é participar do Carival. Ela foge de casa pra participar do Carival e ela tem a ajuda do Julian, que é uma pessoa que surge do nada, do nada esse menino surge, e ela resolve, é, ficar com ele, andar com ele e confiar nele e é tudo muito mal explicado. Inclusive, esse livro é todo, todo, eu achei todo ele um lixo, todo muito mal explicado. Minha relação deles é tão boba, sabe? Tão inconsistente. Eles não têm nada em comum, não tem nada, assim, na verdade, nenhum dos dois personagens que seja tão legal, assim, que complemente ao outro e que faça sentido. Eu fiquei tão irritado com esse livro que eu já tava irritado com qualquer coisa que acontecesse nele. Esse casal não conseguiu escapar da minha irritação. Um outro livro que eu não gostei do casal, mais ainda, depois que rolou, né, o projeto de leitura compartilhada e rolou a live onde a gente discutiu esse livro, e eu gostei do livro, tá? Eu gosto do livro, eu acho ele legal, embora tenha suas questões e é importante que as pessoas saibam certos detalhes antes de pegar o livro pra ler, pra não ter decepção e tal. Mas eu acho que esse casal aqui também não faz sentido nenhum existir. Eu tô falando aqui de A Revolução das Mulheres, da Mindy McGuinness, e mais especificamente da Alex e do Jack. Esse é um livro que é importante que vocês saibam já desde agora, não é um livro onde essa menina vai matar geral pra se vingar, tá? A sinopse realmente vem de isso, que ela é uma menina que perdeu a irmã, e aí ela meio que começou a matar homens babacas, abusadores, estupradores, etc. Só que a verdade é que ela só vai matar, se não me engano, dois caras aqui durante esse livro todo. Então assim, não é um livro onde ela vai ser uma serial killer de homens babacas e vingadora, justiceira, nada disso. Tem um lado vingador, justiceiro, mas só são dois caras, tá? Não fiquem esperando que vai ser 50 caras. Porque muito do que as pessoas, principalmente na live, se decepcionaram com esse livro é porque elas esperavam que fosse ser um livro mais brutal. De qualquer forma, o que a gente tá falando aqui é sobre o casal. E o Jack, ele é um cara muito babaca, sabe? O Jack, ele é um menino que, assim, ele até tá tentando deixar de ser babaca, mas ele é babaca. E eu acho que ele não conseguiu, pelo menos a autora, né? Obviamente não conseguiu redimir ele tanto assim até o final do livro. Eu acho que essa relação não fazia sentido nenhum. A Alex não tinha nada a ver com ele. Eu acho até que, assim, o que faria mais sentido no livro é não existir romance, sabe? Não é um livro pra ser romântico. A irmã mais nova da menina foi, tipo, morta por um cara super psicopata, super escroto, super babaca. Eu acho que faria mais sentido, pelo menos, que a Alex, nesse livro aqui, fosse uma menina mais fria nesse aspecto, mais distante de homens aqui. Mas não, ela fica afim logo de um cara que é um babaquinha, sabe? Enfim, não curti, não engolir essa história. E, por fim, um livro que eu sei que é muito amado. Um dos livros que as pessoas mais gostam desse autor. E eu não gosto desse livro. Não é o livro do autor que eu menos gosto, mas é o penúltimo lugar, se eu não me engano. Não, é o antepenúltimo lugar. Tá ali no meio do autor pra mim. Eu tô falando de Quem é Você, Alasca, do John Green. Esse livro aqui, eu já li os seis livros do John Green, né? Na verdade, contando com o Willow, que não é todo dele. Ele fica... Esse aqui, pra mim, fica em quarto lugar. Eu gosto mais de tartarugas, eu gosto mais de cidades de papel, e eu gosto mais de A Culpa é das Estrelas. Esse é o quarto lugar. Depois dele vem o Willow Will. E depois vem Teorema Catherine, que é uma bosta. Esse livro aqui foi um livro que eu demorei muito pra ler. Eu achei que ele fosse ser muito mais rápido, que fosse ser muito gostoso. Tanto quanto os outros livros do autor que eu já tinha lido, né? É o primeiro livro do John Green. Mas foi o terceiro livro dele que eu li. E eu achei o mais chato, o mais enrolado, o mais enjoado. Principalmente porque eu não gostei da Alasca, sabe? Ela é a típica menina que ela é muito inalcançável e muito, assim, cult demais. Eu acho que a personagem foi construída de uma forma onde ela era tão pedante. Ela era tão, assim, sabe, blasé. Que eu não entendi porque que o Miles se apaixonou tanto por ela, assim. Esse casal, assim, eu acho tão desnecessauro. Porque ela, pra mim, não é uma personagem que me motivou, sabe? Não é uma personagem que me prendeu, não é uma personagem que eu me apaixonei. Eu não consegui sentir por ela os sentimentos que ele sentiu. Porque eu achei ela tão, assim, pedante demais. Que essa conexão, pra mim, não rolou. Eu achava ele fofo, meio bobo, sabe? E ela, nada a ver com ele. Bom, gente, enfim. Esse daqui foram os cinco casais que eu não gosto da minha estante. Obviamente, existem outros casais ruins, existem casais chatos. Eu não quis trazer aqui livros que eu já falei várias vezes. Casais que eu já reclamei várias vezes no canal. E não foi, assim, uma coisa premeditada. Que os cinco livros que eu escolhi são cinco casais héteros, tá? Não foi premeditado. Eu não pensei nisso na hora da escolha. Eu simplesmente comecei a olhar e pegar coisas. Provavelmente, tem casais gays que eu também não gosto. E que eu não shippo, mas que ficaram juntos. Enfim, fica aí a ideia para um próximo vídeo, né? Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve no canal que me ajuda mais ainda. Siga as redes sociais do Viver em Casa que estão passando aqui na tela. Que lá eu falo de muitas coisas, dou dicas, dou dicas de livro. Tô falando sobre a minha viagem pra Rolando lá também. E é isso. Não se esqueçam de comprar com os links do Viver em Casa que estão aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.